Bota a mão dentro do short dela Se tiver molhada vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na coma dela Vai, tomando cor direita Vai, tomando cor direita Vai, tomando cor direita no país tomando um canto dança, 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 dança com a mão, tu segura o capão Bauta a mão, você segura, louca Bauta a mão, você segura, louca Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do Bali vai te chamar pra dança Dança, 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 dança Com a moto segura o copão, bauta a mão, você segura, louca Bauta a mão, você segura, louca Bauta a mão dentro do short dela, se tiver molhada, vem com a cinderela Vou aproveitar que tô na coma dela Vai, tomando pó, gerenota Dança, 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 dança Com a moto segura o capão, com a outra mão você segura Dança, 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 dança Com a moto de couro o capão, com a outra mão você segura A moto de couro o capão, com a outra mão você segura Música Música Joga essa bitch no meu telefone Para se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mano a virão Nike, doze, mola, Juliet na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, doze, mola, Juliet na testa Chopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Música Música Meus mano de lacoste, mola, Juliet na testa É louco, é hit brincando É hit brincando Mastirando, foda-se Música 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 Yeah, oh, yeah, oh Atrajado de gruffi junto com a minha tropa Quando eu passo o beat e fala, me nota Esbordo sua cancha quando eu tô no beat Se você pular no bloco, nós te copa Atrajado de gruffi junto com a minha tropa Quando eu passo o beat e fala, me nota Esbordo sua cancha quando eu tô no beat Esbordo sua cancha lá no bloco, nós te copa Esbordo sua cancha quando eu tô no beat Porque eu sou foda, você sabe, eu sou foda E você tem que ver, já sabe, mas tipo Você fica na porta, você vai ser amassado Você pôta na quebra Você deu assento pra todos os seus parças Você fula na noite, mas fica melossa Fala o que ia me cobrar em casa Eu fiquei te esperando e você não chegou Se alguém quiser, é pra você, eu vou te explanar Você escrava, você tá de super vai ser Cuidado enquanto pisar o pé na favela Que não é só eu que quero muita voção É a primeira vez que você faz merda Não cola no bloco, os mundo tá pronto Se você chove, então vem fala comigo Não fode que eu mando, você toma no clube Cara, 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 não acha ver Só que eu sou foda, não sabe o assunto Eu tenho vergonha, eu tenho minha aqui E rendo de você, nós tudo chapa De foco na maculha E eu me copo, amagando de bar Mas eu não sou o seu amiguinho Você sabe, seu rap é tão rompinho Isso aqui você vai comer sozinho Fala, 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 fala mesmo Você sabe, seu rap é tão rompinho É isso, é isso, eu não fico nico Sula, sula, bicho me babando Fala, 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 fala We just playing around with this Oh, 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 oh Oh, 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 oh She can't get dangerous, yeah She can't get dangerous, yeah She can't get dangerous She can't get dangerous, yeah, yeah She can't get dangerous, yeah You stayin' with that lame, bitch, yeah Well, I'm stayin' with the gang, bitch, yeah, yeah Like, oh, and they gon' stay by my side Like, why don't you stay on your side Like, oh, girl, you always switchin' sides Need to get out my life and go get a life, bitch You just mad, you my side, bitch, yeah And that type of my sidekick, yeah And we stay so often crying, bitch, yeah, yeah Cause you're an ex-ho, and my ex-ho And she still send a shit like exo I ain't stupid, I don't play like no dummy Yeah, fuck, bitch, get money, oh Hey, cause I'm doin' blow They probably thinkin' I sold my soul When you come through, yeah, you better go slow Better go slow, yeah She can't get dangerous, yeah She can't get dangerous, yeah Stayin' with that lame, bitch, yeah Well, I'm stayin' with the gang, bitch, yeah, yeah Like, boom, and they gon' stay by my side Like, why don't you stay on your side Like, boom, girl, you always switchin' sides Need to get out my life and go get a life, bitch Did I mention I'm a trap, sir? I got the chopper in a pillie, that's a fast car She had thought he'd ride his lobby like his NASCAR Reachin' for my dick, that's my clock, that's my clock She didn't tell me she was evil Get that money, then I'd throw it to my people I was put the packs, let the bells to the people Face feelin' funny, I'm the Zans, gotta reload Reload, reload I ain't never gonna change, bitch, yeah So the pole keep a thing, bitch, yeah And we still with the gang, bitch, yeah Shit about to get dangerous Shit can get dangerous, yeah Shit can get dangerous, yeah You stayin' with that lame, bitch, yeah But I'm stayin' with the gang, bitch, yeah, yeah Like, ooh, and they gon' stay by my side Like, why don't you stay on your side Like, ooh, girl, you always switchin' sides Need to get out my life and go get a life, bitch Oh my god, Kid Season, you're crazy All of my diamonds to hit, I believe it If you got money, then give me a feature Stretch on my body, I feel like a cheetah Shawty, she want me, I don't wanna meet her I get her back and I'm doin' the most I'm makin' hits and I feel like a goat Now I got money, I'm makin' it toast DBT's on me, they doin' the most I get her back and I'll do it again Shawty, she want me, she tellin' her friends If you want a feature, then give me a band I'm makin' money, I don't make amends They keep on tellin' me I ain't gon' make it in music But I'm gonna be who I am I'm finna put on my team animation Need labor, they on me, cause I'm a demand I want designer bags, expensive tags Baby, we can run planet Earth and get it back In a stool, like every night, I run it back To all the people who doubted me, I know you sad Yeah, yeah Wait till that shit drop All of my nama's, they hit, I believe it If you got money, then give me a feature Struts in my body, I feel like a cheetah Shawty, she want me, I don't wanna meet her I get her back and I'm doin' the most I make it hits and I feel like a goat Now I got money, I'm makin' it toast DBT's on me, they doing the most I call Shawty mama, see suggests Tchau, tchau. Oh my God, Kid Season, you're crazy All of my diamonds to hit, I believe it If you got money, then give me a feature Strips with my body, I feel like a cheetah Shawty, she want me, I don't wanna meet her I get her back and I'm doing the most I'm making haste and I feel like the gold Now I got money, I'm making it toast These bitches on me, they doing the most Ayo, Ren, turn that up I never lie again, no I'm sick of the games, I'm sick of the lies Don't tell me you sorry I had enough You wasn't in love, that shit for the birds I gave you my trust and you fucked it up I don't wanna love again, no I'm cutting you off, try to tell me I ain't good enough When you was the one that was giving up I don't wanna love again, no I'm sick of the games, I'm sick of the lies Don't tell me you sorry I had enough You wasn't in love, that shit for the birds I gave you my trust and you fucked it up I don't wanna love again, no I'm cutting you off, try to tell me I ain't good enough When you was the one I was giving up I don't wanna love again, no Now I never love again Drunk in love, time for me to get sober No second chances, can't let you get over No taking advantage, you making decisions Like you were the parents, I check up the deuces Now you wanna panic, you swear you took up But don't know how to land it You misunderstood, now you can't understand it You ain't understand me, said I was too much to handle Why you throwing shots at me? Don't run out of ammo, cause I'm coming back like on Rambo You said you was dead for me, and you let it burn like a candle Life is a beach, so I'm wearing sandals Ain't getting caught up, really don't give a fuck Cause these bitches be thirsty like camels But I let it be I let it fly, now you out of my reach I let it fly, now you out of my reach But I never love again, no I'm never confident, no I put my trust in them hoes I never trust again, no I never trust again Don't play no games with me I'm not a controller, you won't take control of me I had to settle Letting you do like whatever That shit getting old to me Caught up believing that dream that you sold to me Life to life, time after time That ain't how it's supposed to be That ain't how it's supposed to be, no I do not fuck with your vibe I don't want you close to me I don't fuck with your vibe And you wanted me on the side That shit ain't what's up for me Said you was gon' slide for me Don't tell me you love me If you ain't gon' ride for me You was tired to me Now we cutting ties I can tell you it's flawed By the look at your eyes But I let it be, now it's out of my reach Yeah I let it fly, now you out of my reach Yeah But I never love again, no I'm never cuffing them, no I put my trust in them hoes Now I never trust again, no I do not fuck with your vibe I don't want you close to me And you wanted me on the side of my reach Yeah But I never love again, no I'm never cuffing them, no I put my trust in them hoes Now I never trust again, no I never trust again I'm sick of the games I'm sick of the lies Don't tell me you sorry I had enough You wasn't in love That shit for the birds I gave you my trust and you fucked it up I don't wanna love again, no I'm cutting you off Try to tell me I ain't good enough When you was the one I was giving up I don't wanna love again, no I let it fly, now you out of my reach Yeah But I never love again, no I never cuffing them I never trust again, no I never trust again, no I never trust again Yeah What happened Patcher? How long does it stop? Your rib had happened It looks like the one Eu acho que é o do aritaja Que está transmitindo? Eu gosto Eu não fico Que? Sabes como me descançaram o que eu vi ayer? Que le empujo a música, amigo Que gite? Eu me descançaram o que eu vi ayer Por que? Por la sala Oh, amor Um passeio igual no dieron Bueno, se se repontou Oswaldo? Que? Estou demorado Que hora? Estou a las 9 Al toque Como me ponemos la vida Quien entrou? Podemos cambiar la cena Quien entrou? Não, entrou Wada Pelotudo não vai entrar Quien entrou? Que? 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 Não sei, amigo. Carro atrasado do electrínico. Não vejo o charro. Inicia... Inicia a guerra. Eu rompo a cabeça. Ninguém está pegando o puño, puto. Eu não te odio Cristiano Ronaldo. Que não me remate amigo. Aí tu vem o outro. Que não me remate. Me hicieron banjo a puño a tua fila mía. Não, me cago a tiro de isso. Sim, me cago na banda. Me hicieron banjo a puño a tua fila mía. Na verdade é que não te escute. Não, me cago a tiro de isso. Sim. Sim, não me cago na banda. Oh, você está bem? Pedro. Sim. Oh, você está bem? Pedro. Onde está? A que eu ia disparar? É que eu ia disparar. Che, me deixam entrar solo aqui. Onde está? Onde está? Que eu ia disparar aqui? Não, eles não me mataram. Não, eles não me mataram. Estou aqui. Ojo! Estou tendo que tocar. Ai, Pedrito, não estava ao lado meu? Ai, Pedrito, não estava ao lado meu? Estou aqui. Ai, tenho 2 mil pesos, não vou deixar o mele a Tomson. Aparça o micrófono porque está feo. Que, hijo? Que? Se escuta um echo mais feo. Ai, Escucha, bem? É a transmissão, né? Sim, agora sim. Porque, não sei, eu não me falo, não me falo nada. Se não me perguntam. Igual está aqui. Derecha, derecha, derecha. Não, não estou aqui. Estou aqui. Está ali. Ai, Pedrito. O que cantam são, bebê? Há um outro. Não, ele me mataram, amigo. não, não. Não, não. Né, não. Não, não, não. Isso! Ah, avós, avós. P favour! O que demorar é? Espera! A la puta madre! Ok Amigo, onde me tiram? Ah, o Nese se quedou atrás Não, 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 não Não, não Não, não Ah, eu quero armar de Ah, eu quero armar de Ah 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 O que é isso? A esquerda e a direita Aí não é abaixo, na direita, não é tocado Acá abaixo também, aí um Põe a pared, põe a pared Põe a pared, põe a pared e me matou Não entendo como é isso Vale, vale, vale Vale, vale Veja que le bajaron a pedro O que esperaron? O que esperaron? Papi, ninguém Não entendo como é Tô, não entendo como é Tô 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí da ventana, aqui embaixo soma la cabecita guarda pedro Ai, não é o meio, hein? Ai, não tenho a pôr soa O que é que me parece? O que é que se me puso, velho Está aí O que é que me parece? Vão estar um pouquinho, velho Vamos lá, né? Vamos, velho Vão estar em humo Vamos, velho O que é isso? Não, não sei que nem lá. O que não vem bem com a roxinha, quem iniciou tão rápido, filho de puta? Che, na verdade eu tenho uma cana de merengue. Sim. Não se me ve. Não, não me comprei, não me comprei, não me comprei. Oh, estão subindo. Que cristiano olor, como se quer parar de esas putas de merdinha. Que puto. Saliou um aí. Como correm? Não, não me comprei. Não, não me comprei. Não, não me comprei de cima do techo. Que está curando um aqui, Pedro. Não, não me comprei. Não, não me comprei. Não, não me comprei. Quem tem um serveiro? Não, não me comprei. Não, não me comprei. Não, não me comprei. Eu não tenho nada de ver. Olha isso aí. Não! Que puto! O resto dos tiros! Não sei se tem a sensibilidade. Não te conviene. Aí está. Agora sim. Agora sim. Alguém é? Estava pelotando. Tem que curar amigo. Tiro de motes. Tiro de motes Pedro ese. Tiro de motes? Si. Andá a buscarlo Pedrito. Como assim? Si loco é morto. Tiro de motesbord. Tiro de motesbord. Vantos manovras. domesticando de motos. Margaron de motos. Tiro de motos. Tiro de motos. Não, não... Como se pôs a cliquear no Ronaldo? Eu odeio, eu odeio! Bem, Pedro! Mais Pedro! Tira-te! Que cristiano Lorto! Dale, 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 dale! No, que apodé amigo, me rompé el cráneo, boludo! Que pasa, zombi? Perdo! No, no, no! Onde están? Onde están? Porque yo me mandé acá! Bien, Pedrito! Onde están? Van todos ahí! Mojarme maldito! No, no! Que dices? No! Ah! El emote, boludo! Puedes hacer el emote, cago te gusta! No se vean tóxicos, 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 tóxicos! Bueno! Bueno! Hay que hacer tóxicos, amigo! No se vean tóxicos, 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 tóxicos! No sé si cambió la sensibilidad o que amigo... Y se caga! Acá tenemos, a no, es Pedro! Eu peguei o pecho Não te mandei, tem um aí Aqui temos um Pedro, guarda a granada Que puto! Cambi muito a sensibilidade Se encerrou aí Pedro, tirou uma granada Bájelo! 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 Espera que me están curando amigo Bájá uno! Bájá uno! Oh! Se foi do internet! Al S se foi do internet ou a nós Não sei o que Dale Pedruza, dale Pedruza Tu podes E aí o meu botão te manda Se comprou um WB Um WB Não me alcanza Não porque te... Que te escucho arremar amigo Eu não vejo os rangos, agora Há um bronze 1 Eu não vejo os rangos, agora Como está na lourda? Eu não vejo os rangos, agora Pedro, bájate de arriba, meus ojos Estão só aí, bom? Vamos para o trago Estão aqui no meio Estão ganando zonas Tem um bronze Tem um bronze Vão para o fundo Para onde o fundo? Fundo direito Tão Va, não vai, não vai Tão 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 Ah, não, não, não Matá-lo, amigo, é um bobo Não, Pedro, ele meteu o bobo Puta Foi uma doble risa sua, boludo Não, não, não me alcanza Não, não me alcanza Não, não me comprou um bobo Cristiano, não Temos que esperar, amigo, esperá-lo Não te mande assim, você também, amigo Para a esquerda, Pedro, aí Estão ali, estão ali, estão ali Correte Estão ali, todos os outros três Tem um que se fica abaixo Querendo Aí, colocaram Pusaram paredes, colocaram paredes Vamos, vamos subir Quem subiu? Eu subo Subindo Aaaaaaah Me agatou, puto Subiu, subiu, vamos, vamos, vamos Basta um, vamos, vamos Amigo Ese subiu Estão ali, está ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali Estão ali, amigo Teníamos que subir três Que dije que suba, ese Subi, 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 jugáltela Me curaron al que abajé Granada, granada Uno que se tira me cura, eh Guarda de arriba que le van a dar Te mataron, Pedro Si No, ahora no No, ahora no No, no, 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 no Ahí viene la... Ahí viene la granada mágica Compartan botiquín, no sé Ahí, ahí van por atrás Ahí bajó uno Ahí se tiró, ¿no? Ahí viene Chere Chere Bien, 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 bien No, bien, bien, bien Que me mandaste? Ah, a pesita me gusta esta? Si, boludo. Hay que ponerle me gusta, sabe? Espera que me... Me pongo pingüino mio. Porque no tengo pared, boludo. No tengo pared. Me va a poner mi asito mágico. Estoy diciendo que espera y inicia, boludo. Tengo hambre. Esa, esa. Ahora después. Ahora después. ¿Qué es esto? Está muy duro. No hace que se diga que lo te gusta. Es muy salado para mí. Oh, se picó. No hace falta. 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 Eu vou literalmente. Como é? Onde estás? Onde estás? Atrás. Está Pedrito, está Pedrito. Eu vou colocar aqui. Como é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar aqui. Tem um aí, né? Sim, eu vi. Você acha que me vai baixar? Está louco. Estão todos. Me acompanhem aqui, acompanhem aqui. Um só. Você está dentro? Pode cair. Você está aqui. Tá bem. É um só isso. Você não tem os abrhizos? Você vai pegar os malos em partidos? Você vai pegar os malos aqui. Você vai pegar os malos aqui. Talvez estamos de novo, mas não está. Um tanto maluco, tem o motivo. E aí? Pai Pins Uuuh Que cristiano de loba Ojo Ojo Paja A todos vocês me dan todo o tiro Aca vem um Se colocou dentro Bem Para o piso Para o piso Cubra 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 Vamos O que vamos manter Pedro? No No lo baje de pedo seguro No O 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